Voltamos galera e agora a gente vai para uma matéria mostrando tudo o que aconteceu nesse ano de 2016, inclusive aqui na faculdade. 2016 está chegando ao fim e sem dúvida foi um ano emblemático em vários aspectos. Na política, na economia, nos esportes, nas tragédias e nas conquistas. Foi o ano onde muita coisa aconteceu. O ano começa com uma palavra que não sai da boca das pessoas. Crise. Agora eu lembro que está me tirando a crise de cá contra a crise de lá. Pronto, aqui está olhando para a boa pessoa, concorda? As empresas demitem em massa e a economia do país retrocede. Enquanto isso, nas FIPMOC, o ano letivo começa a todo vapor, na contramão do pessimismo. Os alunos mostram todo entusiasmo na semana do acolhimento. Em Brasília, a crise política se agrava. Nas ruas e nas redes sociais, o país fica dividido. Coxinhas e mortadelas inundam as timelines com suas opiniões divergentes e radicais. Aumenta a pressão para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Enquanto isso, nas FIPMOC, acontece o primeiro festival de curtas-metragem, realizado pelo curso de publicidade e propaganda. A política continua em crise. Um a um, os que apoiavam o governo pulam do barco e deixam a presidente isolada. O seu fim estava próximo. Presidida pelo deputado Eduardo Cunha, outro personagem importante de 2016, o impeachment é aprovado na Câmara dos Deputados. Um dos momentos mais pitorescos do ano, onde cada deputado queria aproveitar seus minutinhos de fama. Pelo meu país, meu voto é sim! Seguirica! Vem daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lúcimar! Meu sul e sudeste do Pará! Meu tapajós amado! Minha querida nordeste do Pará! Toda a área metropolitana! Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha! Dos meus filhos! Dos meus amigos do sonho da unidade! Esse povo querido que vota sim! Nós votamos sim! E quem vota sim, coloca a mão pra cima! 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 Enquanto isso, as FIPMOC realizam o vestibular de inverno, que conta com um grande número de candidatos, mesmo em ano de crise. Assuma então o vice-presidente Michel Temer, que tem vários dos seus ministros impedidos de assumir os cargos, por também estarem citados nas denúncias e delações. Aliás, a palavra DELAÇÃO sempre esteve presente no ano de 2016. Nas FIPMOC é inaugurada a nova expansão do NASPT, o Núcleo de Atenção à Saúde, agora com uma nova sala de recepção, climatizada e com muito mais conforto para todos que ali estão. Nos esportes, o Brasil finalmente recebe sua primeira Olimpíada de Verão. Como sempre, o Brasil foi impecável como anfitrião, como já havia acontecido na Copa do Mundo. Mas a participação esportiva não foi além das expectativas. De saldo, fica a medalha de ouro, ganhada em cima da Alemanha, no futebol, que ameniza, pelo menos um pouco, o nosso histórico sofrimento contra os alemães. Enquanto isso, nas FIPMOC, o curso de engenharia de produção lança uma linha completa de produtos contra os mosquitos da dengue, à base de citronela. Os produtos fazem grande sucesso. Morrem os astros pop, David Bowen e Prince, nos Estados Unidos. As FIPMOC inaugura o CPAG, Centro de Pesquisas de Engenharia e Gestão, um prédio modelo e sustentável que vai desenvolver projetos e soluções para a comunidade. Este foi um gol de placa das FIPMOC. Na política regional, o deputado Humberto Souto vence as eleições de Montes Claros contra o ex-prefeito afastado, Rui Muniz. Além de perder as eleições, ele perdeu o mandato, além da liberdade, por alguns meses, quando ficou detido no presídio regional. Enquanto isso, na SfipMOC, o curso de engenharia mecatrônica apresenta o carro movido pelo pensamento. Na política internacional, o empresário Donald Trump vence as eleições nos Estados Unidos. E por aqui, a SfipMOC é eleita a melhor faculdade do Norte de Minas, pelo ranking da Folha de São Paulo. Por lá, a guerra na Síria se intensifica e o flagelo dos refugiados se agrava na Europa. É lançado o conceito FIPMOC digital. É a vanguarda na educação. Morre o presidente de Cuba, Fidel Castro. E por aqui, o vestibular de verão bate recordes de participantes, movimentando todo o setor da educação no Norte de Minas. O fim de ano ainda é marcado com um acontecimento que chocou o mundo inteiro. A queda do avião do time Chapecoense, que estava a caminho de Medellín para a final da Copa Sul-Americana. O acidente motivou homenagens no mundo inteiro, sensibilizando a todos com o que aconteceu. E o mundo se humil para dizer força, Chapeco. FIPMOC anuncia a autorização do MEC para o lançamento da FIP Guanambi, o mais novo empreendimento da Sfip, agora ultrapassando as fronteiras do estado de Minas Gerais e chegando na Bahia. 2016 vai deixar história, mas esperamos que 2017 seja bem melhor. Para cada um de nós fica a esperança em tentar fazer o mundo melhor. Então galera, infelizmente esse foi um ano muito difícil para eu terminar dessa forma com esse acidente trágico, mas ao contrário disso aqui na SfipMOC foi um ano muito bom de aprendizado. Então não saia daí porque o intervalo vai começar mas a gente já volta. Então fica aí esperando.